Explique em linhas gerais como é o carro, por favor, se possível, dentro do que você pode explicar e falar a proposta e diz aí por que que essa questão do custo ela é válida e no que é válido, apesar de, claro, todo mundo ter o seu mesmo desenvolvimento de gestão eletrônica, o motor, o power plant ser diferente para todo mundo, não é padrão, não pode ser padrão, esteticamente os carros são diferentes, mas partem de bases iguais, como a Cadillac e a BMW partem do Molocoque, do corpo do Dallara, do futuro Dallara LMP2, não é isso, Augusto? É, então, basicamente o grande problema dos antigos LMP1s eram os custos elevadíssimos que tinham, era um carro, era uma categoria que tinha um orçamento basicamente de uma equipe de Fórmula 1 e isso foi, infelizmente, o que acabou estragando e matando a categoria e não tendo, dando um futuro brilhante para a categoria. Desde então, sempre se comentava em tentar fazer um regulamento mais unificado, mais simples, mas sempre mantendo a performance e a característica dos carros que eram, vamos dizer assim, antigamente. E tem um trabalho muito político aí, porque você tem, na verdade, a IMSA, daí você tem a CO, então a IMSA muito orgulhosa de que era 24 horas de Daytona, a CO de que era 24 horas de Le Mansa, então foi um processo muito longo, onde foi, em alguns momentos parecia que não ia dar certo, porque a base do Hypercar, a CO, ela é um pouquinho diferente do LMDH, também em função, porque as montadoras tinham interesses diferentes, tá? Então, depois de muito vai e vem, conseguiu criar esses dois regulamentos. Então, o carro, só para explicar, o carro que vai correr no WEC, ele chama Hypercar e ele é um regulamento LMH, Le Mans Hybrid. O carro que vai correr nos Estados Unidos, que basicamente é o mesmo carro, mas a categoria nos Estados Unidos chama GTP, LMDH. E, logicamente, os americanos fizeram questão de pôr o D para o Daytona, então Alemãs, Daytona, Hybrid, tá? E o que acontece? A grande diferença dessas duas categorias, elas vão correr exatamente mano a mano, então as duas categorias vão disputar o mesmo troféu, vão disputar a mesma corrida, as duas vão brigar por a vitória, por o overall que a gente fala, pela vitória geral. Só que o LMDH, o Hybrid, então a parte Hybrid do carro, híbrida do carro, o monocoque e algumas outras peças do carro são padrões. O que significa? Que tanto a Porsche, Acura, a Cadillac, no futuro a Lamborghini, também usam exatamente os mesmos componentes, tá? O LMH, que é o carro que a Ferrari tem, que a Toyota tem, que a Peugeot tem, que a Glickenhaus tem, tá? São carros onde cada montadora desenvolve o seu próprio componente. O que isso significa? Significa que, logicamente, a Ferrari, como a Peugeot, como a Toyota, como a Glickenhaus, tem o seu próprio carro exclusivo, tá? Isso traz muitos benefícios, traz um peso muito grande, que é o custo do desenvolvimento, mas todos esses carros, eles têm um sensor, e é a primeira vez que isso acontece no automobilismo, um sensor de potência na transmissão do carro, tá? Então, todos os carros vão ter exatamente a mesma potência. O LMH, ele é 4x4, só que a tração dianteira só funciona em altas velocidades, então não tem impacto nenhum na aceleração e na percorrência de curva do carro, mas a potência, o peso e o envelope aerodinâmico do carro tem que ser o mesmo. Então, todos os carros passam pelo túnel do vento, onde é feito essa leitura do carro, onde os carros, basicamente, têm que ter a performance parecida. Em linhas gerais, seria mais ou menos o conceito que tinha o DTM quando eu corria, tá? Que era um protótipo, o cockpit era igual para todos, cada um fazia seu motor, o câmbio era igual para todos, mas cada um desenvolvia seu carro, o que fazia uma categoria extremamente eficaz em termos de custo, mas com a performance dos carros muito parecida. E por isso que eu digo que a nova fase que o Endurance vai viver vai ser o único e vai ser fenomenal.